MENSAGEM RECEBIDA DOS PLENHADIANOS Descrição artística de Blasgy, mestre da sétima dimensão do sistema estelar das Pleiades que interage com os genes. Os plenhaidianos receberam total autoridade e controle sobre o despertar, a cura e a libertação da Terra. A partir de 19 de novembro, os conselhos se reuniram e concordaram que os plenhaidianos, devido a sua terraformação da Terra antes dos dias de Atlântida e Lemúria, e tendo mais estoque genético, vegetal, animal e humano na Terra, serão responsáveis por reestabelecer mais uma vez, a lei universal. A tirania e todas as transgressões sobre o direito divino ao livre-arbítrio que prejudicam a humanidade e a Terra chegarão ao fim. Isto será feito principalmente com a consciência e as ondas de energia, ainda que mãos também tenham sido eficazes a partir do século XIX. Houve um movimento contínuo de libertação, apesar de ter sido limitado devido à lei universal, ficou limitado pelo que alguns chamam de diretiva principal ou política de não interferência. Foi decidido que devido à intervenção extremamente negativa, é necessária uma intervenção maior na Terra para preservar a humanidade. Os visitantes molévolos de outro mundo que muitos se referem como os arcontes, estão sendo removidos. A grade draconiana foi desmontada. Os humanos que estão alinhados com as forças molévolas serão presos. Esta é uma operação multidimensional. A razão pela qual existe tanta desumanidade na Terra é que ela caiu nas mãos de não-humanos molévolos. Seus comparsas humanos enganadores serão revelados e não serão mais tolerados. É obra da humanidade acordar. Conheça a sua verdadeira história, a verdadeira natureza de Deus e o que significa ser humano. O igual Deus homem barra mulher. Vocês foram criados à imagem e semelhança dos deuses, com g minúsculo, que não eram nada mais do que seres visitantes de outros planetas. Você tem o ADN dos deuses, o que explica todos as abduções e seres híbridos. Qual o melhor prêmio do que controlar e possuir os deuses? Mentiram para você, apagaram sua memória e o manipularam de muitas maneiras. Colocaram aditivos em sua água, flúor, alimentos industrializados, OGM, enganaram sobre o uso dos remédios dos laboratórios, inocularam com vacinas, timerosal, criaram guerras intermináveis. Tudo isto faz parte dos programas administrados pela rede arconte ou draconiana. Em breve você será libertado e será informado de todos os métodos usados contra você e todos os envolvidos serão responsabilizados. Os dias dos tiranos, dos especuladores da guerra e da doença e seus mestres de marionetes dos reinos invisíveis acabou, todos eles serão removidos. Isto foi decidido pelos conselhos e civilizações que operam sob o direito universal, a verdadeira lei dos deuses. Chegou o tempo de despertar, lembrar, assumir sua divindade e tomar o planeta de volta. Assim como é acima e abaixo. Copyright James Gilliland Origem, exceti Tradução e divulgação A luz é invencível Pesquisa e estudo Gilberto Kim O amor está no ar Irmãos no caminho Somos luz unidade e paz profunda